Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer um tutorial sobre manufaturas tiras para o computador gerar a simulação de usinagem de torneamento com fúzio. Vamos criar aqui um eixo com as seguintes dimensões. Eu vou prender em relação à origem, que depois facilita quando você vai fazer a parte da programação. Então eu vou criar aqui um eixo escalonado, para depois colocar as dimensões desse eixo e comando de revolução. Então no comprimento total aqui, nós vamos trabalhar com 150 milímetros. Esse primeiro diâmetro aqui, nós vamos colocar como 15 milímetros. Esse segundo diâmetro aqui, ele vai ter... Aliás, aqui é raio, né? Raio de 15 milímetros com diâmetro de 30. Esse segundo aqui, nós vamos colocar uma dimensão de 10 milímetros. Então ele vai corresponder a um diâmetro de 50. E esse último, nós vamos colocar aqui com a dimensão de 5 milímetros. Para esse comprimento, nós vamos colocar aqui 40 milímetros. E para esse outro comprimento aqui, vamos definir como 80 milímetros. Vou finalizar o esquete, para poder gerar a revolução... Opa, troquei aqui. Poder gerar a revolução em relação a esse eixo. Vou salvar aqui e deixar com um novo componente mesmo. Depois, se precisar utilizar para alguma montagem, ele já está feito aí. Feita a modelagem do eixo, vamos alternar aqui para a Manufactory. Em Manufactory, nós vamos fazer o setup para a usinagem. Então você vem aqui, uma opção setup, new setup. A máquina, você vai escolher o que ele já deixa disponível ali. Com uma da Autodesk. Generic Mew Turn Late. Pode existir aqui algumas outras nessa biblioteca. Não cheguei a utilizar nenhuma delas. Para efeito de simulação, eu trabalhei com essa daqui. Porque teve um caso onde eu fiz uma outra simulação e ele acabou não gerando o código CNC. É o código G. Mas aqui eu vou usar essa daqui. É a disponível para nós. Operação de torneamento. Lembrando que aqui ele traz torneamento. Ele traz frezamento. Ele traz a parte de inspeção, a parte de fabricação. Ele traz várias ferramentas voltadas à parte da manufatura assistida. No caso aqui, eu vou analisar esse eixo. Porque eu posso trabalhar de duas formas. Ele está trabalhando aqui com o eixo Z saindo. Eu vou fazer uma alteração em relação à nossa origem. Então eu vou trazer este cara aqui na frente. Então ele vai fazer uma inversão. Para a gente poder fazer a usinagem. Dependendo de como você desenha, você vai ter que analisar como que você está fazendo essa inversão. Se vai precisar fazer mesmo essa inversão ou não. Eu vou colocar aqui na frente e vou fazer um teste para ver o que vai acontecer. Aqui ele traz o material em bruto. Que vai ser o retirado dessa peça. E aqui o pós-processamento para a geração do programa. Do código G. Vou dar um ok. Nosso setup aqui já está definido. E eu vou aqui para a operação de torneamento. Tenho algumas delas aqui. Faceamento, torneamento longitudinal. Torneamento de acabamento. Torneamento transversal. Eu vou escolher aqui a operação de torneamento longitudinal. Para a gente poder entender. E foi também algumas coisas que a gente falou bastante nos vídeos relacionados a essa parte. Vou abrir em select e vou procurar aqui na biblioteca. Que é a biblioteca de perfis. Exemplos, turning sample tools. E eu vou buscar uma ferramenta que ela vai usinar da direita para a esquerda no caso. Então aqui eu tenho uma CNMT09T308. Raio de ponta 08. Eu tenho essa daqui que ela vai usinar da direita para a esquerda. Então essa aqui que eu vou selecionar para poder fazer a nossa usinagem. Vou dar um duplo clique aqui para fazer essa seleção. Ela já habilita aqui na frente. Então quer dizer, eu fiz a inversão do eixo exatamente para essa posição. Se por acaso acontecer na usinagem, você também tem que analisar isso daí. Todos os parâmetros, ele já traz disponível na própria biblioteca da ferramenta. Então aqui você vai ver a velocidade de corte. Que já traz definida pelos parâmetros do fabricante. E qual a máxima velocidade, máxima rotação que você vai ter na máquina. Ele está colocando aqui com 5.000 RPM. Outras características que você pode encontrar aqui. São características de geometria da peça. Aqui não tem muita coisa que alterar. Porque ele vai usar a condição default. Mas é uma coisa que você pode analisar aí diferentemente. Vem na parte dos ciclos. Então é um ciclo horizontal. Que ele vai fazer um ciclo horizontal. Está com uma tolerância de um centésimo. O máximo caminho de corte é de 1,2 milímetros. Então ele já traz aqui uma condição pré-definida. Isso aqui você pode configurar de acordo com o que você quiser. No seu, no sua peça. Então aqui eu vou dar um ok. Ele já vai gerar o caminho ali. E nós podemos fazer o que? Nós podemos ver aqui como que vai ficar. Antes de ver como vai ficar. Eu vou colocar ele para simular. Então eu vou em actions. Eu vou aqui em simulate. Ele vai trazer o bloco. Posso ver o bloco de cima. Aqui como que vai ser feita a usinagem. As informações. Ele traz lá como informações de velocidade. 91.44 metros por minuto. Tempo de usinagem aí de 12 segundos e 38. Vai retirar 1,12 segundos. Não, 12 minutos. Desculpa. 12 minutos e 38. Tempo de usinagem. E a distância percorrida, né? Em termos de retirada de cavaco é de 1,956 metros. Seria uma coisa bem grande aí. Ele fala sobre o material em bruto. E aqui traz volume de cavaco retirado. E qual é o volume da peça. O volume inicial. Vou dar um close aqui. Para analisar o tipo. Você vem aqui em play. E você pode controlar a sua verificação. Pode ver que está bem rápido aí, né? Então você pode fazer uma alteração aqui em termos da velocidade. Aumentar ou diminuir. Através desse controle aqui, ó. Então aqui ele já vai ficar mais lento. A gente consegue observar melhor como que ela vai se comportar em termos do caminho, né? Em termos da trajetória. E aí você vai ter ideia aí se vai ter problema de colisão. Colisão, em termos de força. Todas as características que são importantes nesse tipo de torneamento. Que seria o torneamento longitudinal. Observa que ele já tem um passe ali. Onde ele já trabalha até com o acabamento. Então ele já programa isso daí. Para poder fazer o acabamento pré-definido. E aí ele faz todo o contorno, né? Toda a simulação para esse tipo de usinagem. Fechou aqui. Então para gerar o código G. Você vem aqui em NC Program. Seleciona o nome e o número do programa. Ele já vai salvar numa pasta aqui. Onde você pode configurar onde você quer colocar esse seu programa. Seleciona um OK. Depois que você clicou ali e selecionou o local para poder salvar. Ele gera aí o código G. Que está aqui, ó. Toda a configuração feita. Para essa usinagem de torneamento longitudinal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o like. Faz inscrição no canal. Ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.